Nessa semana, novos balanceamentos de mid-season foram liberados, e podemos confessar que foram um tanto que decepcionantes, principalmente pelo baixo número de mudanças e mudanças impactantes realmente. Por isso, eu separei alguns balanceamentos que precisam acontecer o quanto antes, que balanceariam de forma bem simples operadores como Blackbeard, Vigil, Green, Castle e esses operadores mais problemáticos. A ideia desse vídeo é apimentar um pouquinho mais as coisas com algumas sugestões meio ousadas, mas eu convido você a se juntar conosco nessa discussão e já deixar um like aí embaixo pra ajudar no engajamento desse vídeo, é claro. Lembrando que daqui dois dias, no dia 14, acontece o nosso sorteio de 16 mil créditos R6 pra algum dos subs lá na Twitch, então corre lá que o sorteio deve acontecer no final da tarde e você ainda pode ser o vencedor, quem sabe. Link na descrição pra te ajudar, hein? Boa sorte! E sim, se você estava bobeando aí e não ficou sabendo dessa, nessa semana foi liberada a atualização 1.2, que é o primeiro patch de mid-season do ano 8 e chegou decepcionando, infelizmente. Basicamente, pouquíssimas novidades foram liberadas e o pior de tudo, essas poucas mudanças quase não impactam tanto o game no final das contas. E por isso, eu separei alguns balanceamentos que eu gostaria de ver a Ubisoft fazendo e eu quero saber se vocês concordam com isso depois. Pra começar então por mudanças de armamentos, o Vigil e o Blackbeard são as minhas duas primeiras vítimas. O Vigil, a primeira sugestão é adicionar a mira 1.5 na K1A e o Blackbeard receber as granadas de fragmentação no seu kit. Eu sei que parece que eu comi muito ovo da Páscoa, mas pensa comigo. Hoje a gente utiliza muitos operadores errados, entre aspas, pra algumas funções. Hoje um dock e até um tachanka são utilizados pra homear justamente por causa da sua mira, então a gente deixa de utilizar operadores específicos pra aquela função por causa apenas da mira com um zoom médio. E quando algum romer recebe a mira 1.5, ele acaba ficando super forte, como foi o caso do Oryx e até da coitada da Alibi. Mas sabendo que isso pode ser que aconteça, como pode ser que não, por que não adicionar a mira 1.5 pro Vigil voltar a aparecer mais nesse posto de romer e dar um carinho e atenção que ele tá precisando já faz um tempo. Eu pelo menos mal vejo o Vigil aparecendo nas partidas, mas por conta do meta atual, e com tudo isso de gadgets de intel e operadores de caçada, poderia ser interessante trazer o Vigil de volta pros holofotes. E ainda nessa ideia de melhorar romers, hoje a gente utiliza qualquer operador com granada ou com arma minimamente forte pra agressivar no ataque. Então você vê Sled e Ace fazendo um entre às vezes, isso é super perigoso pra sua equipe, porque são gadgets necessários. Então ao invés de colocar esses operadores errados, entre aspas, pra uma função que eles não pertencem, deem as nades pro Barba Negra voltar a se destacar nesse posto de agente solo que precisa abrir a vantagem e proteger a equipe ao mesmo tempo. Eu ao menos acho muito mais viável as nades na mão do Blackbeard do que da IQ, Capitão ou Bucky, por exemplo. Claro que essa não seria a solução de todos os problemas do Blackbeard, mas como a gente já conversou aqui no canal mais cedo essa semana, um reward que pra ele tá a caminho, então sem grande euforia por enquanto. Eu até pensei também em sugerir nades pro Green, mas eu acho que daí já ficaria forte até demais, por conta do kit dele, dele ser 3 de velocidade, enfim. De qualquer forma, se a Ubisoft decidisse fazer alguma dessas mudanças e ficasse muito forte, só revertei e fingi que nada aconteceu como sempre acontece, tá ligado? Ah, e outra mudança ainda nessa linha que eu pensei agora na edição, e Melusi com mira 1.5 na MP5? Aumentaria o pick rate dela que caiu bastante após a mudança de velocidade, e ainda estaria dentro daquela regrinha de apenas operadores 3 de blindagem com mira pra média longa distância. Eu ia curtir, hein? Mas bota pro vídeo. Agora falando do nosso marrentinho, aqui com o Green é complicado balanceá-lo de uma forma daorinha, porém, de fato, após as recentes mudanças do cano estendido e das novas miras adicionadas na 552, o Green subiu bastante de produção e é uma opção bem mais viável agora. Entretanto, a Ubisoft decidiu não mexer no gadget dele por enquanto, e esse é o maior problema disparado do camarada. Particularmente, o maior problema disso tudo é a velocidade. Repara só nesse exemplo aí em litoral, onde eu acabo errando sim um bibote, mas nota o quão lento é pra você disparar cada bibote no mapa. E pensando nisso, que eu pensei em algumas mudanças. A começar, aumentar a velocidade de sacada do lançador e de arma, já que essa troca entre lançador e arma hoje é extremamente demorada e faz você correr um risco muito alto toda vez que vai usar o lançador, e cai entre nós que correr um risco alto pra uma recompensa que não é tão alta assim é meio frustrante também, né? Segunda mudança, aumentar o tempo de ativação do bibote pra que o efeito aconteça de forma mais rápida e prática ao invés de toda aquela enrolação de hoje, tá ligado? Terceira mudança, aumentar o tamanho do enxame num todo, fazendo ele cobrir uma área maior e pressionando ainda mais a defesa, fazendo com que a defesa realmente tema entrar dentro do enxame. E por fim, o principal é reduzir o delay entre o disparo de um bibote e do outro. Hoje o lançador da Ash e da Zofia são super rápidos e mais prejudiciais, porque o do Grimm é toda aquela lerdeza sendo que o efeito do bibote é meramente de spot, nem dano dá. Como vocês viram, as minhas ideias são voltadas principalmente a agilizar o lançador atual do Grimm e não aumentar o tempo de efeito como muitas pessoas estavam sugerindo porque é o tempo ideal, por exemplo, de um plant acontecer. Mais tempo que isso já quebra um pouco o fluxo de gameplay, eu acho. Então o Ubisoft fizesse essas mudanças, visse-se surtir efeito positivo no operador e caso não, aí sim retrabalharia o gadget completo podendo deixar o Grimm arremessar e cozinhar os enxames de bibotes como o Thatcher faz com as NPs, por exemplo. Ou até quem sabe anexando um lançador de bibotes na 552 Comando igual a C8 com a chave mestra do Bucky. Até porque em questão de armamento eu acho o Grimm um cara muito bem acertado. Teve gente sugerindo mini-NP e Gon-6 pra ele, mas vamos focar por enquanto no gadget e depois a gente volta a conversar sobre isso, né? Eu particularmente não concordo com aquela ideia, inclusive, de transformar o Grimm numa Nomad 2.0, deixando os bibotes pra serem ativados somente quando os defensores entrarem na área de efeito do gadget, e isso só deixaria o Grimm fora do papel original dele e uma eterna opção abaixo da Nomad, tá ligado? Mas qual dessas duas ideias de rework sugeridas mais te chamam a atenção? Será que essas mudanças no gadget atual já seriam o suficiente? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião, hein? Blackbeard e Tashanka Aqui são dois operadores bem complicados de conversar, mas vamos tentar. O Blackbeard eu gostaria de chegar aqui e conversar sobre mil e uma possíveis mudanças para ele, porém eu acredito que o problema do Blackbeard seja o seu gadget primário. Ele não se encaixa mais no meta atual, principalmente por ser muito grande e toda hora te dá um prefire de graça. Sem contar que na trocação sincera raramente o escudo vai fazer efeito. Então o escudo é um gadget frustrante pra ambos os lados do jogo, e sinceramente tá na hora de dar um gadget especial novo pra ele, assim como fizeram com o Tashanka no passado. E cá entre nós aqui eu acho que essa que é a ideia dos devs, viu? Pra resolver o grande problema do Tashanka, volta a mudança do lançador e deixa ele com 14 ou 15 granadas que seja, e remove o reload do gadget deixando ele disparar automaticamente como o lançador do Grimm, Zofia e outros operadores funcionam. Claro, aí você aumentaria um pouco o tempo entre um disparo e o outro pra não ficar spamando granadas super rápido, mas eu acho que o ponto de ter que recarregar o gadget do Tashanka faz ele ser muito obsoleto, se comparado com o Smoke e o Goyo que são seus concorrentes. Então removendo o tempo de reload como tá aí de fundo, imagina que cena linda seria. E eu pelo menos adoraria testar isso nem que seja nos TTS Lab da vida, né, dona Ubisoft? Tá na hora de voltar a utilizar isso daí melhor, né? Falando agora de retrabalhos por completo, o Oryx é o primeiro da nossa lista. E pra quem acompanha aqui o canal já sabe quais são as sugestões, né? No caso, são as mesmas sugestões do Zima95, que sugeriu deixar o dash do Oryx com uma barrinha completa deixando ele dar dashs mais longos e demorados, ficando dependente do tempo de cooldown como Vigil, Caveira e outros operadores ficam também. Sem contar que outra mudança desse Oryx retrabalhado seria poder deixar ele subir em um alçapão e mudar o lado que ele tá agarrado. Até porque hoje, se você sobe na borda errada, você não consegue subir o alçapão e precisa descer dele pra daí sim subir na borda correta e conseguir subir o alçapão. E com esse rework, isso não aconteceria mais porque seria basicamente você mudar o lado sem problemas, olha só. Mudanças simples que bufariam o Oryx não de uma forma absurda, mas sim de um jeito que a mira 1.5 nunca mais faça falta. E os outros dois reworks, vocês já sabem o que eu vou sugerir, né? Vou continuar batendo sim na tecla de Alib e Castle, dois operadores que começaram a subir muito de produção nesse último ano graças aos buffs leves que eles sofreram, mas o painel do Castle não permitiu os defensores passarem por ele sem ter que removê-lo e a Alib não conseguir replicar o seu traje no holograma como a Yana, por exemplo, faz, pra mim isso é uma piada, desculpa. São coisas que se fossem feitas não quebrariam os operadores nem nada do tipo, seriam mudanças meramente de qualidade de vida e a Ubisoft parece não notar isso. Sendo bem sincero, talvez o rework do Castle, que já tá confirmado inclusive, seja isso finalmente. Mas na Alib eu ainda espero que os devs percebam como essa falta de mecânica é estúpida, e eu por exemplo tenho diversas skins e uniformes pra Alib que eu prefiro não utilizar pra conseguir usar a habilidade de disfarce que a Alib deveria ter originalmente. Mas tá aí, dois reworks que eu também tenho fé que algum dia há de acontecer. E pra fechar, eu até iria sugerir mudanças no Sans, como alguma forma de bufar as paredes dele ou coisa do tipo, mas eu acho que não é necessário ele tá num bom spot sim hoje. Mas e a Azami e a Solis? Essas são duas operadoras que tão dando o que falar e eu queria saber o que vocês acham das seguintes mudanças. E se a Azami perdesse a Biriba e ficasse com quatro barreiras apenas? Como ela já tem a escopeta automática, a Biriba não seria tão emergente, eu acredito. Mas será que ficaria muito fraco na prática? E com a Solis agora, saca só. Reduzir o tempo de ativação e de recarga do gadget especial dela, e fazer com que o Spec I.O. faça mais barulho ao ser ativado. Será que é meio demais ou não mudaria muita coisa? Comenta aí abaixo o que vocês acharam dessas sugestões, quais balanceamentos vocês fariam no lugar, e também vamos ousar um pouquinho mais pra fechar. E a Clash? O que você faria pra tentar melhorar a situação dela nas partidas? Quero sugestões verdadeiramente boas, e não aquelas coisas de remove ela do jogo, hein? Tô de olho. Mas essas são as mudanças que eu gostaria de ver acontecendo pro meta atual, e o quanto antes pra que mais operadores começassem a aparecer mais e mais nas partidas. O Green é um operador que tem um potencial imaculado, e eu tenho certeza que nós iremos conversar bastante a respeito dele no futuro. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar o conhecimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Cerqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal de cima pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. 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 Obrigado.